Emílio Santos Divulgações Traz bebida E hoje a noite nós volta pra gerar E hoje é nós que faz a festa Todo mundo crazy E as novinhas senta É som de paredão tocando Gravita batendo Bunda balançando E hoje é nós que faz a festa Todo mundo As novinhas senta É som de paredão tocando Gravita batendo E bunda balançando E hoje é dia de farra Putara e desmanteiro Amanheceu de embriagado Paredão batendo forte As novinhas tudo louca A farra que não pode parar O garçom Traz bebida E a novinha quer de embriagar O garçom Traz tequila E hoje a noite nós volta pra gerar E hoje é nós que faz a festa Todo mundo crazy E as novinhas senta É som de paredão tocando Gravita batendo E bunda balançando E hoje é nós que faz a festa Todo mundo crazy E as novinhas senta É som de paredão tocando Gravita batendo E a bunda balançando Bota na pegada do GG papai É som de paredão Bota na pegada do GG papai Bota na pegada do GG papai Guedes, Varelinha Guedes, é a Bob do Racha Bobes Riffas, vai lá, liberto Pressão, papai Ai